Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma novidade da GQT, eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa, a novidade da GQT que a gente vai falar é a nova linha Fio Profissional Micellar, maravilhoso. Gente, que a linha só tem um novo tratamento que é o shampoo, esse aqui, gente ele é bem reluzente, o condicionador. E essa máscara aqui, ó, tá? Então a gente só tem esses três produtinhos e eu vou falar pra vocês como foi minha experiência com ele. Primeiro passo é usar o shampoo, tá gente? A linha inteira, ela tem alto brilho, cabelos mais soltos e com movimento e controle a oleosidade, tá? Primeira coisa é usar o shampoozinho, ele tem um cheiro bem suave, tá gente? Nada forte, um cheiro bem fresco e leve no caso, mas nem fica no cabelo, nem fica, tá? É bem tranquilo. E a gente passa no cabelo, eu uso o shampoozinho, apliquei, ele enxágua bem, gostei, ele não faz muita espuma e eu tirei, limpou bem o cabelo, não precisou passar novamente. E ele deixou os fios bem, bem macio esse shampoo, tá? Ele não resseca nada o cabelo. Então eu passei lá no meu cabelo no banho, enxaguei bem, passei bastante no couro cabeludo e ele deixou o cabelo bem, bem macio, tá? Gente, o shampoo, tanto o condicionador, ele é composto por nanoproteína, sericina, bioativo positivo e antidepósito biotecnológico. Ou seja, eu não entendi nada, bulufa disso. Bom, gente, eu segui conforme as instruções de uso que tá nas embalagens, tá? Da Jecti. O segundo passo é o condicionador, normalmente a gente usa máscara, mas tá pedindo aqui pra gente usar primeiro shampoo, depois que eu usou e por último a máscara. Então eu fiz conforme as instruções que tá a Jecti dando. Depois eu passei o condicionador, apliquei no comprimento do meu cabelo, tá? Não fala quantos minutos deixa pra dia, mas normalmente eles sempre pedem um minutinho, foi que eu deixei, deixei um minutinho no meu cabelo e eu tirei. E você já sente o cabelo bem levinho, bem macio, bem soltinho. E o terceiro passo, a gente usa a máscara, essa aqui, tá? A máscara, ela tem os mesmos componentes do shampoo e condicionador e você aplica no cabelo, deixa de três minutinhos, tá? No comprimento e você enxágua. A diferença é que esse aqui, gente, ele faz nutrição no seu cabelo sem pesar, ele é um creme nutritivo. Então foi os três passos que eu usei no banho. Bom, a gente vai falar pra vocês como eu tô sentindo o meu cabelo. Antes de eu lavar meu cabelo, eu tinha feito o tratamento com a linha do Boticário, o SOS Reconstrução, e meu cabelo tava bem denso, bem nutrido, dava pra assistir cada um dos fios, então assim, tava com a textura bem diferente. E eu vim com essa linha micelar e meu cabelo tá super soltinho, super levinho. Olha, gente, tá uma delícia de passar, tá? E o que eu senti, o que ele mais dá mesmo é brilho. Eu senti o meu cabelo extremamente brilhante, assim, sério, real, oficial, tá? No ano banho você sente uma hidratação no seu cabelo, mas não é aquele cabelo super hidratado, você sente ele realmente limpo e leve. Eu acho que é a importância dessa linha, se você quer seu cabelo limpo e leve, tá? Eu vou falar das coisas que eu não gostei tanto assim. Um, eu senti que meu cabelo ficou com muito frizz, tá? Então ele ficou com muito frizz, principalmente aqui, ele ficou super rápido, assim, então eu gostei bastante dessa parte. Mas meu cabelo ficou com muito, muito frizz, ficou com muito, muito frizz, tá? Eu acho que ele fica tão leve que ele cria um frizz no cabelo. E outra coisa que eu não gostei, gente, eu gostei da máscara, gostei muito dela, tá? Ela realmente nutre sem pesar, ela não tem aquela nutrição pesada, então eu passei no meu cabelo, eu senti ele muito leve nutrido, mas meu cabelo ficou super, super leve, gente. Tá super leve, super diferente do tratamento da Sesc Reconstrução, tá? O único problema é que vem muito pouco produto, gente. Eu usei praticamente metade disso aqui no comprimento do meu cabelo, porque meu cabelo é super comprido e vem muita pouca máscara, a gente tem que passar e massagear, então assim, só vem 50 gramas, então eu achei que é muito pouco pra uma máscara que você tem que enxaguar e tirar. Vou falar com vocês dos preços, tá? O shampoozinho vem 300ml, bastante coisa, custa R$19,90. O condicionador também vem 300ml, ele custa R$21,90. E essa máscara aqui, nutritiva, custa R$22,90. E eu achei que ela vinha muito pouca coisa, gente, porque devia ser mais produto, porque eu já usei metade praticamente, porque meu cabelo é muito comprido, tá? Mesmo aplicando no comprimento do cabelo, eu tenho que passar nele inteiro e massagear, então assim, muito pouca coisa esse negócio, né? Mas eu gostei muito, gente, meu cabelo tá super soltinho e ele limpa bem e deixa o cabelo super leve. Então eu gostei, gostei muito. E é isso, gente, se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se não há sugestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem assim que possível eu respondo. Inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo e até a próxima. Maravilhosas, muito obrigada por assistir até aqui. Conta pra mim qual é a sua linha favorita pro cabelo, que eu quero muito saber, hein? Beijos, beijos, maravilhosas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho